Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Pedrosa Previdente. Antes de nós irmos a esse importante tema, vou pedir que você aproveite a ocasião que você está aqui, se inscreva no canal para você receber os nossos conteúdos e com certeza você vai ter muito mais elementos para tomar as decisões que afetam você nas demandas previdenciárias. E vamos direto ao assunto. Quem mais? O Ronaldo Costa diz, Pedrosa, sou Ronaldo, trabalhei sete anos em duas empresas de vigilante em Brasília. Hoje tenho 26 anos e 5 meses de vigilante. Qual o direito que me assiste? Ronaldo, se você... Trabalhei sete anos em duas empresas de vigilante em Brasília. Legal. Esses sete anos deu aí, vai dar o quê? Vai dar isso aqui. Vai dar o período concomitante que eu falei aqui. Olha bem. Deixa eu voltar aqui para reforçar a aula, né? Reforçar a aula aqui, a importância da aula. Olha aqui, ó. Então você está onde? Você está aqui na atividade concomitante, ó. Ah? Então isso aqui vai dar um valor maior no seu benefício. Muito importante. Você disse que foi quanto? Sete anos, né? Sete anos em duas empresas. Então, para caramba, você tem sete, você tem sete anos. Deixa eu ver aqui, sete vezes... Você tem oitenta e quatro períodos, oitenta e quatro contribuições que vão ser, cara, top, né? Porque você vai ter as duas contribuições. Então o que acontece? E você tem... Eu estou imaginando ali que você tenha vinte e seis anos de vigilante. Então, você é o caso da aposentadoria especial, Ronaldo. Você não tem... Vamos tirar um ano e quatro meses da reforma? Você vai estar com vinte e cinco anos. Então você vai estar na melhor condição. Você vai estar nesse cálculo aqui, ó. Você vai estar no cálculo das oitenta maiores contribuições, que era a forma de cálculo anterior da reforma da providência, né? Essa forma de cálculo aqui, ó. Você vai entrar nessa aqui, nas oitenta, você vai ganhar cem por cento das oitenta melhores contribuições. Então, você vai ganhar muito próximo da sua... Você vai sair naquele planejamento que a gente falou. Ou seja, ganhando muito próximo igual a sua remuneração. Então, não perca tempo que você está perdendo dinheiro. Você está rasgando dinheiro. Cada mês que passa, puff, é um dinheiro a menos que você tem para constituir a sua reserva previdenciária. Porque você vai dar entrada, o INSS vai negar, ele não considera vigilante, você vai ter que fazer o processo judicial. Esse tempo todo que vai levando ali vai constituir a sua reserva. E essa reserva vai fazer com que você atinja aquilo que eu estou colocando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa reserva previdenciária do tempo que você vai aguardar o INSS, do tempo que você vai entrar na justiça, vai gerar... Primeiro, você já vai estar na especial. Então, a sua renda mensal inicial vai ser igual à sua remuneração, por causa da forma de cálculo. Aí, você vai ter uma reserva para garantir isso aqui, o teu poder aquisitivo. Ou seja, se você tiver uma reserva, tal, conforme o tempo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ter o ganho do INSS e vai ter uma outra fonte de receita que não é só aquela do INSS. É o melhor dos mundos. É o céu na terra. Isso vai garantir isso aqui, ó. Segurança, liberdade, tranquilidade, autonomia, alegria, liberdade de tempo e outras coisas, porque você vai estar muito tranquilo aqui na sua remuneração, na sua renda, na sua receita, né? Ninguém dá carona a pé, tá? Então, legal pra caramba, Ronaldo. Tá perdendo... É o Ronaldo? Eu esqueço o nome aqui. Ah, não tem problema. É o Edivaldo. Ah, o Edivaldo. Então, Edivaldo, acelera o processo. Se quiser ajuda, se conecta com a gente aqui. A gente vai... É o Ronaldo mesmo? A gente vai poder te ajudar, tá certo, Ronaldo? Lá de Brasília. Eu gosto muito de Vigilândia de Brasília. São muito combativos, muitos guerreiros, porque fazem muita pressão lá no Senado, né? Pra poderem aprovar lá, inclusive, a luta pela aposentadoria foi muito graças aos guerreiros lá do Distrito Federal, junto com o sindicato, que fizeram um movimento muito grande. O Ronaldo Costa falou, tenho 26 anos de idade e 50 anos de idade. Legal pra caramba, porque quando você vai pros 25 especial, aí a idade não interessa, tá certo? Aí a idade não interessa. O Ronaldo... Ah, ele mandou várias perguntas ali, várias vezes. Pedrosa, mas o salário de aposentadoria da vigilância seria o mesmo? Ronaldo Costa, Pedrosa, mas o salário de aposentadoria da vigilância seria o mesmo? Sim, Ronaldo. A forma de cálculo é essa aqui. Vai pegar as 80 maiores contribuições, desde julho de 94, vai descartar as 20% menores. Quando descarta as 20% menores, como você sempre trabalhou em vigilância, então tá sempre naquela média. Então isso garante que você fique muito próximo à sua renda mensal inicial, seja igual à sua remuneração, ou muito próxima. É a melhor forma de cálculo. Não tem nada melhor. É a melhor forma de cálculo. E como eu falei, e mais do que isso, você vai ter que aguardar o INSS se manifestar, ele vai negar, vai fazer o processo judicial, tô repetindo de novo, né? Vai fazer o processo judicial, e aí tu vai garantir isso aqui. É o melhor dos mundos, né? Não perca tempo. Não perca tempo. Porque todo mês que tu perde, tu tá perdendo um mês de reserva que tu tá montando. Se você ficou com dúvida, ficou com alguma incerteza, não fique com ela. Use o link abaixo aqui, escreva a sua dúvida, envie para mim, que a gente vai poder te ajudar. Eu e minha equipe estamos aqui lhe esperando, que você envie a sua questão, para que a gente possa ser muito mais assertivo, e poder te orientar, te ajudar. Troque a incerteza pela clareza, e seja previdente como sempre, e age como nunca em prol da sua questão, da sua aposentadoria. Eu te espero no próximo vídeo.